Boa tarde, fiel! Chegamos, vamos falar de Corinthians, informações do Timão, assunto arena Corinthians, assunto arena que vem incomodando muitas pessoas, foi postado ontem no UOL e nós conversamos com o diretor jurídico do Corinthians, doutor Herói Vicente. Nós fomos tirar as informações com o doutor Herói para que nós pudéssemos trazer para vocês corretamente a informação para não ficar essa situação de, meu Deus, vamos perder a arena. Mas antes de tudo, calma, Pedrinho está chegando, Pedrinho está apalavrado, eu já disse isso há 15 dias atrás, que o Pedrinho estava apalavrado com o Corinthians, segundo o Carlos Sereto, um abraço para o Sereto, até sexta-feira. Eu tenho informações, está por detalhes. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like e seu comentário, que é muito importante, vai lá no sininho de notificação, clique lá, inscrever-se, clique no sininho e clique em todos para que você receba as notificações do nosso canal. Enquanto você faz isso, 30 segundos, roda a nossa vinheta, tá ok? E aí 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 Bora falar de Corinthians. Já se inscreveu no canal, né? Legal. Já deixou o like? E aqui embaixo, ó, quero saber os comentários. Qual a sua opinião das notícias que vamos dar hoje? Tá ok? Lembrando, à noite temos live, hein? Ao vivo, com o resumo do dia do nosso Coringão. Bom, bora lá? Vitor Pereira, nos treinos dessa semana, vê em William a grande chance de montar um esquema tático para o ataque do Corinthians, utilizando o William como jogador-chave desse esquema. Ele vem treinando de uma maneira que o William passa a ser o jogador-chave. Amanhã eu vou trazer esses detalhes para vocês, porque ele começou a instrumentar isso hoje. Então, Vitor Pereira pode transformar o William no jogador-chave no ataque do Timão. Tá ok? E tem jogadores que já começam a ficar na Berlinda, hein? Há jogadores que já foram avisados que, olha... Entendeu? Acorda. Acorda porque a coisa mudou. Entendeu? Então, a primeira... Acho que o primeiro recado já foi dado a alguns jogadores aí. Bom... Pedrinho, primeiro. Pedrinho é o seguinte. Pedrinho já veio no seu lado aqui, trouxemos a informação. Outros canais já haviam dito, né? Que a vontade do Pedrinho é jogar no Corinthians. No mesmo dia eu disse, não é só a vontade. Já está apalavrado. Ele deu a palavra dele que, se no Brasil, voltaria a jogar no Corinthians. Claro, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, sempre atravessou o negócio. Está apalavrado, não está assinado. Mas é aquela coisa, né? De repente, alguém faz uma proposta absurda, a coisa pode mudar. Mas tudo indica que o Pedrinho vai cumprir a palavra dele e ele deverá ser jogador do Corinthians, ao menos, até o final dessa temporada. Está ok? E o mesmo destino deve ser do volante Maicon, que também pode estar voltando no Coringão nessa semana ainda. Maicon conversa com a diretoria do Corinthians, tá? Mas Pedrinho está por detalhes. Seguindo, fiquei sabendo que a coisa está bem... Bem, mas muito, mas muito perto de se concretizar. Está ok? Então vamos aguardar. O Pedrinho deve ser o novo reforço do Timão. Tudo indica que será. Mas cravo, Maicon, ainda não. Olha como... Se alguém me sinalizar algo que eu quero ouvir, eu falo, é jogador do Corinthians. Mas está muito perto. Apenas lembrando que foram os primeiros a falar que o Pedrinho já estava a falar com o Corinthians. Está ok? E um abraço ao meu amigo também da Fiel Boston, que é a mesma informação. Passou para a gente, a gente conversou com um outro empresário que nos confirmou a mesma coisa. Um abraço para o Rafael. Novidades, segunda-feira no canal, programação nova. Acho que vocês vão gostar muito. Vai deixando o like, vai deixando o comentário aí, rapaziada. Bom, Arena Corinthians, Arena Neoquímica, a nossa arena. Aqui, ó. Surgiu aí, o Perroni soltou uma... 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 reportagem, né? Que o Corinthians corria o risco de perder a arena, tal, tal, tal. A nossa casa. E eu fui conversar com o diretor jurídico do Corinthians, o doutor Herói Vicente. Ontem à noite mesmo. E o doutor Herói me respondeu de forma bem didática, né? Mas de fácil entendimento. E eu vou ler para vocês e explicar de uma forma bem simples. Vocês irão entender. Até porque é muito simples o que ele quis dizer. Vamos lá. Vamos lá. Eu perguntei para o doutor como está a situação da Arena Corinthians. ele me respondeu. O que tinha de verídico na entrevista da UOL? O que era concreto? Não vou dizer mentira porque é uma coisa muito feita, sabe ser. Até porque não posso falar que ninguém aplicou um fake news, tá? Não foi nada disso. Mas a informação correta é esta. As partes estão avançando na negociação. Isso Corinthians e Caixa Econômica Federal. é um processo complexo, mas está sendo construído para conceder segurança aos lados envolvidos. Corinthians, Caixa e Abrebrecht ainda não saíram do negócio, né? O despacho foi técnico e não comporta grandes divagações. O despacho que o juiz deu, gente, foi um despacho técnico. Chega lá, vai ser o prazo e ele é obrigado a despachar. Tá? Mas as partes já pediram uma nova prorrogação e alegando ao juiz o porquê desse prazo e mostrando, né, a esse juiz que as partes estão em acordo, mas estão ainda dentro de alguns detalhes. O contato é muito complicado. Isso precisa ser estendido para mais um período, provavelmente mais de 90 dias. São de 60 e 90, tá? O prazo requerido foi concedido. Foi aqui eu referiço a vocês. A imprensa acaba valorizando aspectos que não possuem importância real. O que vale é o que... O que vale é que o acordo sairá. O prazo requerido foi concedido. O que é isso? Corinthians e Caixa pediram, acho que 90 dias, se não me engano, eu perguntei, mas é 90 dias. Em termos de 90 dias podendo se prorrogar mais 60, tá? Para se concluir essa documentação. Isso até o final do ano, vamos dizer assim. E a imprensa publicou o despacho do juiz. Realmente houve o despacho, mas é uma coisa técnica, como já é explicado acima. Mas ele deixou claro ele afirmou, ele cravou. O que vale é que o acordo sairá. Então, a Caixa e Corinthians não terão problemas na justiça em relação à Arena Corinthians. Ficando claro que o acordo sairá entre ambas as partes, pois os dois lados trabalham para tal situação. A Caixa não vê vantagem alguma numa briga jurídica com o Corinthians, porque também entende que nesse futebol a Leilão, quem vai comprar na Corinthians hoje? O DNA do Corinthians está ali. Quem? São Paulo vai comprar o estado do Corinthians? Não vai. O Palmeiras vai? Não vai. O Santos? Não vai. Então, só tem o Corinthians, gente. Há um conjunto de interessados que compram o estado para quê? quem vai jogar lá? E o Corinthians é o único das arenas que foram feitas para a Copa do Mundo. Mal, né? A Arena Corinthians é a única que ainda vem sendo paga. Arrastado, mas vem sendo paga. Ok? Então, não há possibilidade de o Corinthians perder a Neoquímica Arena. Inclusive, estão falando aí que ano, eu esqueci de perguntar para o Dr. Herói para confirmar, mas parece que a Neoquímica pagou a primeira parcela do Number Rights. Isso deve ter sido depositado no fundo da Arena SA, que assim que for concretizado o acordo do Corinthians Caixa Econômica Federal, todo esse dinheiro que está lá no fundo da Arena SA irá para a Caixa Econômica. Está ok? Então, não há riscos do Corinthians perder a sua arena. A Neoquímica Arena é da fiel torcida. Ponto. E o acordo sairá sim. Deixando bem claro o diretor jurídico Dr. Herói Vicente. Está ok? Então, galera, não tem segredos. Ah, mas vai perder, vai virar bebe. Não vai. Arena é do Corinthians, o Corinthians é da Arena e assim por diante. E a Arena hoje é a nossa casa e será daqui por... sempre foi desde 2014. sinto saudade do Pacaembu. Demais. Eu amava o Pacaembu. Amo o Pacaembu. Mas hoje a nossa casa é a Neoquímica Arena e o Corinthians está, sim, consolidando esse acordo. Irá apagar nele. Sim, não é nada doado, como andaram falando aí pelos quatro cantos do mundo. Até porque não tem o que falar. Falar até para apagar e fala. Mas ser consistência nas palavras é uma outra situação. e os antes ficam muito o P da vida, né? Porque por mais que critiquem o Corinthians, o Corinthians sempre respira e volta para a luta. Então, fiel, essas são as informações claras e objetivas. Não há risco se o Corinthians perder a Neoquímica Arena. Não há risco se não haver um acordo com a Caixa Econômica. E não há risco algum da Neoquímica Arena ir para um leilão. Ok? Ficando claro que o Corinthians e Caixa Econômica estão na mesma linha de conduta caminhando lado a lado, tá? Sem divergências, assim, que possa fazer com que um vá para um lado e um vá para o outro. É claro, existem pequenas divergências e isso são os detalhes desse acordo que está sendo firmado. Ou não, isso só concorda, aquilo não concorda, isso tem que ser ajustado e esse ajuste vem sendo feito para que seja consolidado definitivamente o acordo com a Caixa Econômica e assim a Fiel saberá por quantos anos pagará a Arena, qual o valor, período de pagamento e o resto é só encher a casa que a Fiel paga. Tá ok? Então, é esta é a informação concreta, clara, lúcida e real. Não tem outro blá blá blá, não tem outro quesito. Tá ok? É isto. Ficou claro? Legal. Pedrinho está chegando, eu acho, eu acho que o Pedrinho está sexta, não sei não, hein? Bom, e o nove, Marcel? O Corinthians continua atrás, calma que vai chegar. Então, Fiel, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, o seu comentário, aqui embaixo que é muito importante. O que você acha dessas negociações da Arena Corinthians, da possível chegada ou iminente chegada do Pedrinho? É um bom reforço? Como que vocês veem essa chegada do Pedrinho e também do Maicon que pode estar pintando no Timão? Como você vê o retorno desses filhos do Terrão para o Corinthians? E olha, tem Claudinho voando aí no mercado, tem muita gente no mercado, hein? Vamos aguardar. Tá ok? Então, Fial, essas são as informações. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu! Tchau!